Oi pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece ainda, sou Clarinha Souza, faço vídeos variados Ultimamente não tenho mostrado muito das plantas porque eu estou sem um lugar assim legal para colocar elas Mas eu faço vídeo de planta, alguns artesanatos e algumas receitinhas Então hoje nosso vídeo será de receita de molho com mel Que as meninas me pediam, uma delas, eu me lembro o nome agora, foi a Elenir Então hoje estaremos fazendo o molho da salada, tá bom? Então a gente vai começar, eu comecei a pegar as coisas, o liquidificador está limpinho, está tampado Então a gente não tem sujeira Aqui eu já tenho, ó, meia cebola, seis dentes de alho Quem não gostar de cebola, pode estar suspendendo a cebola e colocar só o alho, tá bom? Então vamos enxaguar a cebola e o alho, que eu casquei, mas eu gosto de na hora de usar, dar mais uma lavadinha Vamos também estar higienizando a garrafinha de mel Porque estava no armário, eu usei ela essa semana, mas já ficou no armário exposta O mel hoje só vai dar mesmo para fazer a receitinha de vocês, ó Porque só tenho esse pouquinho, que eu tenho usado bastante Outra coisa, pessoal, eu, primeiro, eu experimentei para ver se dava ou não Para depois falar para vocês Pode fazer e deixar na geladeira, não estraga Eu tenho um, já tem mais de 15 dias e está ótimo na minha geladeira Muito cheiroso, está muito bom ainda Então vocês podem estar guardando, tá bom? Então vamos usar, né, essa cebola Essa meia cebola Quem não gostar pode fazer só com alho, quem não gostar de alho pode fazer só com a cebola Tanto faz, eu gosto dos dois Então eu faço com os dois Aí eu vou estar usando também Uma colher de sopa de orégano Porque orégano é muito saboroso, eu amo E o meu esposo também, ó, uma orégano Estaremos usando também Meio copo de requeijão De azeite Eu não tenho muita paciência, vai me ter que sair rápido Meio copo de azeite Meio copo de vinagre Do sabor que vocês quiserem Pode ser de maçã, pode ser de uva, pode ser do que vocês, de álcool, o que vocês quiserem, ó Meio copo de vinagre Agora vamos a parte pior Que é escorrer esse negócio aqui Que demora e achar que Haja paciência, né, gente? Uma colher de mel Ui, pai caindo Ai, Jesus A colher é muito rasa Muito bem Não vou perder mel, né, gente? Que mel, ainda mais nesses tempos agora que estamos vivendo O mel é muito essencial pra gente fazer xarope Hoje eu vou estar usando dois pacotinhos desse daqui De sazão para legumes Porque como é mais quantidade Eu vou estar usando os dois Sal, se vocês quiserem acrescentar Ou achar que ficou, assim, sem sal Porque tem pessoas que gostam de muito sal Aí vocês coloquem a gosto Eu não vou colocar sal Porque o savão já vai ficar no ponto Eu não gosto de nada muito saudável Muito sal Nem muito sal, nem muita açúcar A única açúcar eu gosto muito mesmo Muito doce É doce mesmo Depois de pronto Vocês podem colocar no vidrinho de maionese Num potinho Onde vocês preferirem E guardar na geladeira, ok? Toda vez que vocês quiserem A salada de vocês Vocês já tem molho pronto Tá bom? Fica muito gostoso Vocês coloquem de preferência Na salada de legumes Gente, fica muito bom Se vocês achar que deve também Depois peneirar Vocês peneem Porque tem pessoas que não gostam De matar o pedacinho Hoje eu vou estar batendo No liquidificador Porque fica mais pequenininho O triturador fica nos pedacinhos Então vamos lá Vamos bater Bom pessoal Aqui está o molho Vou tirar para vocês Vou tirar para vocês verem Que burrice tremenda Ó Ó Muito legal Ó Tá vendo? Ó Agora eu vou guardar na geladeira Quando eu fizer a minha salada Já tem pronto Ó Deu bastante Vou ver se deu o ponto de sal Certinho gente O sal Também com os dois fazões Ficou no ponto Não precisa mais sal Porque como vocês sabem Muito sal faz mal com a pressão Né gente? Então deu para vocês verem legalzinho Né? Está tampadinho Agora eu vou levar para a geladeira E vai ficar ali Eu já tenho até uma saladinha pronta Ali para mim Usar um pouco hoje Se vocês quiserem Como eu disse Vocês podem passar na peneirinha Os pedacinhos Estão bem miudinhos Não dá nem para sentir Tá bom? Então pessoal Esse foi o meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Deixe seu comentário Se você não for inscrito Ainda no canal Se inscreva Ative o sininho de notificações Para não estar perdendo Nenhum vídeo novo Tá bom? E me desculpe Alguns erros Tá bom? Um grande beijo No coração de cada um de vocês Que Deus abençoe A vida de vocês Dê muita saúde A cada um E guardo vocês Livre de todo mal Tá bom? Um beijão Até o próximo vídeo Eu sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo, pero não encontro Rastro Que me, que me diga Se é que estou sem Quando quero De uma festeção